Me deixe a sua, como um poeta de tanto a calma, como um desenho tatuado a pé no túnel, como um perdido que se foi sem direção. Me deixe não, a minha vida sem você corre em mim, não tem calor, não tem sabor, não tem sentido, teu corpo é o fogo que acende a sua paixão. E sem você, eu sou um rio que se foi com você, e se quiser saber o tanto que eu te amo, é só bater na porta do meu coração. Vamos dançar? Me deixe a sua, como um poeta de tanto a calma, como um Brasil tatuado a pé no túnel, como um perdido que se foi sem direção. Me deixe não, a minha vida sem você corre em mim, não tem calor, não tem sabor, não tem sentido, teu corpo é o fogo que acende a sua paixão, mas não tem calor, não tem sentido, mas não tem sentido, é só um rio que se foi com você, e se quiser saber o tanto que eu te amo, é só bater na porta do meu coração. Me deixe não, a minha vida sem você corre em mim, não tem calor, não tem sabor, não tem sentido, teu corpo é o fogo que acende a sua paixão. Eu sou um rio que se põe como um céu E se quiser saber que eu sou É sua pena ou não dá no meu coração Eu vou ouvir como a mão A minha vida é linda sem você como incrível Não tem calor, não tem sabor, não tem sentido Eu vou ouvir como as minhas paixões Se você, eu sou um rio que se põe como um céu E se quiser saber que eu sou É sua pena ou não dá no meu coração Obrigada